As quadras estão vazias. É que as atividades foram suspensas no Centro de Excelência do Esporte, na região central de Goiânia. Gustavo estava decepcionado. A gente tinha treino hoje, foi cancelado, mas eu tinha saído de casa e eu vim, porque não tinha como voltar. A galera do Karatê teve que treinar em outra sala, para aproveitar a luz natural. O motivo? Falta de energia. Além do Centro de Excelência, o Estádio Olímpico e o Autódromo Ayrton Senna tiveram a energia cortada por falta de pagamento. Para saber se tem energia no prédio ou não, a gente vai fazer um teste muito simples. Eu vou colocar meu celular para carregar nessa tomada. A gente pode ver que o celular está carregando. Agora, isso só é possível porque, olha só, o gerador aqui do lado foi ligado e está funcionando. O problema é que, segundo funcionários, o diesel do gerador só dura mais um dia. E, na terça, o Estádio Olímpico recebe o jogo do Atlético Goianiense contra o Paissandu, pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Autódromo de Goiânia recebe no fim de semana a Corrida do Milhão, a mais importante da Stock Car. Por meio de nota, a Enel disse que teve que cortar a energia pelo não pagamento de faturas por parte da Agetop, órgão estadual responsável pelas praças esportivas. Disse ainda que tentou negociar os débitos em várias ocasiões, sem sucesso. O impasse entre a Companhia de Energia e o Estado não tem prazo para ser resolvido. Enquanto isso, quem treina nos espaços está preocupado. O treino hoje foi adiado, tanto é que a gente está vindo mais cedo só para treinar mesmo, porque vai ter campeonato brasileiro e a gente não quer ficar parado. O lugar que a gente treina é horrível, muito horrível. Mas o que a gente pode fazer?